Fala, gente, e aí? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre vitaminas do complexo B. Eu tô tomando essa daqui, ó, e eu vou falar pra vocês por que que eu não recomendo, não recomendo, é da arte nativa, essa daqui, e eu vou explicar pra vocês por que eu não recomendo este daqui. Então, galera, é o seguinte, quero você escolher, na hora de comprar uma vitamina B, escolha aquela que tem as oito vitaminas do complexo B mesmo, você vai comprar um complexo B com o complexo B completo. E quais são essas vitaminas do complexo B que tem que ter vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. E esse daqui não tem, aqui não tá falando, só que eu vou pôr a foto pra vocês aí, vocês vão ler no rótulo as vitaminas que tem, faltam algumas, então é por isso que eu não recomendo esse, não que ele é ruim, não, não é isso, é que faltam algumas vitaminas do complexo B nele, pra ele ser o complexo B completo. Tá bom, galera? E quais são os sintomas da falta do complexo B no organismo? É, tontura, confusão mental, cansaço, cabelo caindo, unha fraca, isso tudo, é, os sintomas da falta do complexo B, eu já comprei por isso. Eu tava com muita queda de cabelo e ele me ajudou bastante. Eu tava com aquele cansaço que você não quer nem levantar, você acorda e você já tá cansado e quer dormir. De novo, gente, ele me ajudou pra caramba, apesar dele não ser o completo, ele me ajudou pra caramba. Esse daqui, eu, uma das que eu lembro que não tem, é a B12, lembrei de uma, tá bom? É, mas se eu não me engano, falta mais, eu acho que falta a B7 também. E a B7 é a responsável pelo cabelo e pelas unhas, que é aonde eu não vi tanta diferença, porque ela tem falta, né? Só que, mesmo assim, deu uma melhorada, diminuiu um pouco a queda, o meu cansaço diminuiu um pouco, sabe? Só que, mesmo assim, eu não recomendo. O próximo que eu for comprar, eu vou comprar o completo, por quê? Porque eu quero me livrar dessa queda de cabelo, eu quero me livrar desse cansaço, porque melhorou, não cessou. Entendeu, galera? E, ó, uma dica pra vocês. Se vocês forem tomar Complexo B, gente, Complexo B não engorda, tá? E, ó, se vocês forem tomar Complexo B, maneira no café, tá? Maneira do café é porque o café, ele reduz a absorção do Complexo B pelo seu organismo. Então, maneira, tá bom? O consumo de álcool também atrapalha a absorção. Como que eu tomo ele, gente? Eu tomo um comprimido após a refeição. Seja ele no almoço ou a janta. Se eu esquecer no almoço, eu vou na janta e vice-versa. É, eu recomendo o Complexo B, o Complexo B sim. Esse daqui não. Eu já disse, né? Eu vou pôr a foto aqui pra vocês verem qual que é, pra não comprar esse daqui. Tá bom, galera? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Curte ele, tá? Compartilha, se inscreve no canal. Porque vai ter surpresas aí mais pra frente. E é quem curtir meus vídeos. Tá bom? É... Eu agradeço a todos vocês. E me segue lá no Instagram. Arroba Paulo Parsa Real. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Na graça de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.